É pra comentar o jogo do Corinthians na casa de corintianos. É o Personal Commentator, olha só. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou ter um dia de Personal Commentator. Hoje é Libertadores, tem Corinthians e Danube. E a gente vai assistir o jogo com uma galera. Bora! E aí! E aí! E camisa verde! São Paulo, lembro de camisa verde! Não, não, não. Ah, é um rei que tá aqui com o Corinthians. Não, não. Olha, olha, me responde uma coisa. Verde, não é? Azul. Ó, você sabe o meu caderno de transmissão. Hoje eu sou um comentarista particular de vocês. Pode abusar, mas eu vou te contar uma coisa. O Cleber Machado me zoa todos os dias, porque ele fala que o meu caderno é muito organizadinho, muito bonitinho. Aqui, ó, escalação do Danube. Escalação do Corinthians. Aqui eu deixo sempre um espaço para os gols que forem saindo no jogo. Tiago Life. Dá um iPad pro garoto. Brincadeira. Tá com certeza. Que mergulhamento aí. Você sabe de qual a escalação do Corinthians? É. Tem a polinha aí, cara. Então, Cleber Machado, você me dá licença, mas hoje quem vai escalar o timão é o Nandinho. Fala como vai jogar o Corinthians. É. É. Jatio, Wagner, Felipe, Gil, Wendell, Paul, West, Ralph, Elias, Jatio, Renata Augusto, Nick, Guerreiro. Já trouxe até uma garçonete. Olha o ritmo. Não pode entrar na provocação deles. Uruguai e o Argentino fazem muito melhor do que o Brasileiro. Eles sabem que, tecnicamente, às vezes não dá para jogar, então eles vão para a zona de conforto deles, que é o quê? Jogo truncado, catimba, cera, pacadinha. E às vezes o Brasileiro cai. Caio, comenta um pouco aí, você está com saudade lá dos estúdios da água. Comenta mais um pouco aí. Mas eu vou te falar. O que é do Sheik? O Sheik joga muito. Vai, Sheik! Vai, Sheik! Está apontando um pouco na individualidade, né? Do Sheik dar uma arrancada, do Elias conseguir dar uma desgarrada do meio, do Guerreiro aparecer um pouquinho mais para o jogo. Você deve fazer dar um pouco de brisinha aí, você vai com a pergunta certa. Não vai com a bateria. Não, não, não. Deixa eu ver o seu anel. Ah, é azul, né? Aí, falando de porência. Você aceitaria o convite do Portão? Para dar uma ideia, cara. Assim, para não entrar a bola? Vai, sai. Ai, quem caiu. Olha o que eu deixei. Olha o que o cara me fez. O que o cara fez? O que o cara me fez com isso? Ah, vai falar. Ah! Puxou? Não foi nada isso aí? Não foi nada. Puxou, mas eu acho que não... Eu não entendi o marcado. Eu tô horrível, eu tô horrível. Tá louco mesmo, né? Caiô, falou, falou, falou. Conseguiu o meu jogo? Deu pra assistir, deu pra ver. Jogo truncado, jogo difícil, como eu imaginei que fosse. Corinthians, eu achei direito, meu. Eu achei tranquilo, não correu riscos. E acho que dá pra riscar um pouquinho mais. Dá pra riscar. Dá pra riscar. Normalmente, quando você chega no intervalo, o que que acontece? Se o médico vem e fala assim, qual é que você tá? Alguém tá sentindo alguma coisa? E muito provavelmente eles vão em cima do Renato. Mas talvez volte igual se o Renato não tiver sentido nada. Acho que ele não vai ter nenhum... O que ele fez é uma... Como que chamou o garoto que é presidente do clube esporte mesmo? Esse é o nome dele. Léo Bianco. Léo Bianco. Oi, Renato. Ela fez uma das matérias mais engraçadas que eu já vi. Não, ela entrevistou meu rapaziada. Ô, olha aí. Você tá achando o jogo, você tá achando o jogo. Ela falou que você tá achando o jogo, não. Você não sabe quem tá aqui dentro. Se adivinhar, eu te pago um sorvete. Abre a porta, sai o binho do bairro. Biro, bora, 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 bora. Biro, bora, bora, bora. Biro, bora, bora. Biro, bora. Biro, bora. Biro, bora. Biro, bora. Biro, bora. Contra o Corinthians, com certeza um. Eu ganhei contra o Cazão esse jogo. E aí, eu perdi um dos pênaltis, mas a gente acabou ganhando. Acabou desclassificando. Área, levantou a cabeça, procura alguém, atenção, guerreiro. Você acha que o fato de o Renato Augusto ter perdido o pênalti influenciou na substituição? Certeza que não. Acho que tem a ver com o tornozeiro e com ele estar voltando de lesão. Acabou bem, agora pegou até nas boas. Segundo tempo do Corinthians, bem melhor que o primeiro. Conceito, óbvio. Segura bola. Já desovem, perna direita, levantou, fechado, bala. Bola. 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 O Chagulac, ele usa mesmo aquela redinha no sapato. Eu tomo uma palma com ele, porque ele falou que você engordou quando você voltou da série. É ridículo, você viu, né? É um bananão. Bananão. O que você achou da partida hoje? O boringão aí encaminhou. Vai no geral, né? No geral. O Corinthians muito sólido, muito organizado. O Corinthians mereceu o ganho. E eu adorei. Obrigado aí por terem aberto as portas. Você acertou quem fez o primeiro gol. Bate aí, cara. Mas eu vou cortar. Porque teve um gol no final aí pra estragar nosso bolão, né? Agora você vem dar um beijo de... Mas eu vou...